Assim, só por acaso mesmo, alguém aí já ouviu falar sobre a garota fantasma da Glitz City em Pokémon Crystal? Caso não, relaxa, porque realmente é uma coisa mais obscura e tal. Tipo, com certeza geral aí conhece a misteriosa garota fantasma da Lumiosa City em Pokémon X e Y, certo? Pois é, são vários anos especulando sobre quem é essa mina, de onde ela veio e, claro, o que ela quer. Daí pra frente, a criatividade dos fãs deu aquela florada, várias teorias e creepypastas começaram a brotar na internet. Só que assim, nada concreto sobre a origem da mina. Porém, talvez, e só talvez mesmo, existe a possibilidade desse fantasma aí ter aparecido pela primeira vez na Glitz City de Pokémon Crystal, onde literalmente só existiu uma pessoa na cidade inteira. Então, bora mostrar como encontrar esse fantasma e os efeitos bizarros que acontecem no jogo durante as tentativas. Seguinte, a única forma de acessar esse trecho da Glitz City de Pokémon Crystal é usando um código pra que o sprite do boneco atravesse paredes. Então, quem tiver interessado, tá na descrição do vídeo, demorou? Então, depois de renomear o personagem e assumir o controle no jogo, você precisa ir exatamente pra esse tile dentro do seu quarto, porque é aí aonde fica o portal pra Glitz City. Tanto é que você nota que a trilha muda completamente, o horário fica bugado e o progresso também, já que você aparece com quatro insígnias e vários dinheiros na conta bancária, sendo que você nem saiu do quarto ainda. Mas, como eu disse, se trata de um portal. Então, assim que você flechear o start, o negócio começa a ficar insano. E sim, você até pode andar por aí, mas 100% que o jogo vai travar em determinadas áreas. Por isso, assim que você acessar o portal, salve o jogo, reinicie e continue seu progresso na cidade mais bizarra de Pokémon Crystal. Sério, não importa pra onde você vá, a única pessoa que você vai realmente encontrar nessa cidade aí é essa mina aqui. Aliás, tem o gordinho também, mas esse é literalmente um erro de sprite, já que se trata de um item, beleza? Então, voltando pra mina, você pode notar que ela não tem cor. Tipo, sua pele é muito pálida e sua roupa é bem escura também. Lembrando muito o fantasma de Pokémon X e Y, mas não é só isso. Porque a moça também é uma treinadora, mas como as coordenadas dentro da Glitch City estão bem bugadas, você só consegue ativar o evento de batalha em posições bem estranhas. E os efeitos são os mais bizarros possíveis. Na maioria dos erros, uma caixa vazia de diálogo vai aparecer e o jogo vai travar. E aqui vai uma dica pra quem for tentar. Faça um save state antes, beleza? Porque depois da interação, é 100% reset. Antes de mostrar a real forma do fantasma e o método alternativo pra encontrá-la, vamos explorar um pouco os erros que podem acontecer no processo, beleza? Então, beleza. Os erros vão se alternando de acordo com o tileset que o fantasma é ativado. E como você pode ver aí, são conversas realmente interessantes, né? Um papo realmente animado e tal. As vezes surgem números que aparentemente não tem ligação com nada também. Tem o erro da mãe, onde você ganha alguma coisa, mas como o jogo trava, você nunca vai saber o que é. Tem o erro das reticências, que, bom, é auto-explicativo, né? Nem sempre o fantasma quer trocar uma ideia. E claro, existe uma série de eventos que o jogo cracha hard mesmo. Uma dessas ocasiões, o save que eu tinha pra acessar a cidade, foi até apagado. Só que entre os erros, com certeza o mais interessante mesmo é quando o jogo dá aquele insta-reset. Porque você pode começar o seu game normalmente. Mas, velho, é tudo tão bugado que é difícil até de explicar. Enfim, se você quiser deixar o fantasma de lado pra explorar outras possíveis áreas da Glitch City, você até pode. Mas, infelizmente, não vai encontrar nada além de bugs. Então, é melhor voltar pro fantasma mesmo. Que, inclusive, você, assim, de repente, pode estar até se perguntando. Por que diabos a batalha não se inicia? E a resposta é simples. Eu não tenho Pokémon ainda, horas. Afinal de contas, eu não saí do meu quarto, né? A saída pra isso é você iniciar o jogo normalmente, pegar pelo menos o Pokémon inicial, voltar pro quarto, acessar o portal pra Narnia e fazer o mesmo esquema novamente. E aí, ativando o evento de batalha nesse tile da Glitch City, a batalha vai se iniciar. E sim, essa é a real forma do fantasma. Uma mistura bem exótica de, bom, sprites, né? E mesmo tendo três Pokémon pra batalhar, a ID dessa garota, por algum motivo, é inacessível durante o jogo. Então, 100% das vezes, o bagulho vai travar hard mesmo. Mas, existe uma solução pra isso, né? E quem descobriu foi esse usuário que tá aparecendo aí na tela, onde você usa mais um códigozinho pra alterar a ID bugada pra uma válida. E aí sim, você conseguirá lutar contra a moça. Mas não sem bugar tudo de novo. Existe um outro portal pra Glitch City no jogo, que você encontra na Rota 30, exatamente nesse tile da árvore. Mas, diferente do primeiro portal, aqui você pode apenas flechear o menu de Pokémon e, quando voltar, estará na versão mais sombria da Glitch City. Onde, realmente, fica parecendo um jogo de terror, mas o efeito da batalha é sempre o mesmo. Ô, Giranha, e qual a relação desse fantasma pra Dilumiose? É muito mais teórica do que concreta. Porém, eu não sei se vocês perceberam, mas quando o evento do fantasma é ativado, o tema tocado é a da Torre Queimada, que é o lugar de onde surgiram os três cães lendários há 150 anos. Tipo, diz a lenda que a torre foi atingida por um raio e acabou pegando fogo. Esse acidente matou três Pokémon, que foram trazidos de volta à vida pela Hole. Só que nunca mencionaram as vidas humanas, que foram perdidas num acidente também. E pela coincidência de termos uma garota fantasma no jogo, que ativa a música da Torre Queimada, exatamente na geração onde todas essas informações vieram à tona. Não seria nenhuma insanidade acreditar que sim, essa garota pode ter sido morta dentro da Torre há 150 anos. E quem quiser dar aquela forçadinha ainda, pode até dizer que essa fantasma e a garota de Dilumiose City se tratam da mesma pessoa. Mas enfim, cada um acredita no que quiser, né? O fato mesmo é que tem um cacete de um fantasma no jogo, e isso não dá pra ignorar, beleza? Então deixem suas teorias aí, um likezinho também pra fortalecer. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Vamos lá.